Ficar esses seis meses sem a minha mãe foi bem difícil no início, mas depois que a gente se adapta à rotina, acho que vai ficando tudo mais fácil. Então daí a gente vai se falando todos os dias, oi, tchau. Essa experiência melhorou a minha independência em relação a ela. Isso me trouxe uma certa facilidade para resolver algumas situações que resolvia com ela e eu tive que resolver sozinha, que eu gostaria de ter compartilhado com a minha mãe as viagens que eu fiz, tanto para Nova York quanto para Califórnia e a escolha do vestido para a prom que acho que é muito legal e esse momento eu gostaria que ela estivesse lá. Alguns dias difíceis que às vezes tem, que a gente não se sente muito bem, eu gostaria da presença dela lá. O dia das mães que é muito importante e o aniversário dela também. Gostaria de ter comemorado esse tempinho junto com ela. O monge da Joana foi bem interessante para a gente que ficou aqui e ficou sempre na torcida pelo sucesso dela de cada dia e que cada dia ela construísse e visse coisas melhores para ela. Um momento que foi assim, que seria mais agradável a Joana estar aqui, era ter passado o dia das mães com os dois filhos juntos, porque a Joana é bem divertida e quando tem alguma festa. Ai, foda. O nosso pessoal está aqui, eu acho que em vários momentos. Um deles foi na hora de lavar a louça, fazer algum almocinho para nós, que ela faz uma comidinha bem boa. mas também ela nos faz falta, assim, dos carinhos e dos abraços. Essa experiência foi muito pálida, tanto para nós como adultos, agora, né, ela mais adulta, pela parceria e pela amizade. A gente, hoje em dia, também pela maturidade, muito mais amigas e muito mais parceiras. Amém.